Nada, era legal Era isso, meus amigos O que que acontecia? Vida de rico É muito boa Vida de rico Vida de rico Eu achei que você tava ligando a lareira De rico, a lareira era ligada sozinha Essas coisas Essas preocupações, né? Era isso? Acabou assim? Não serve Jogar golfe, voltava Tinha compra Jogar golfe, voltava Tinha que acender a lareira Caralho, bateu legal, hein? O meu bateu O meu bateu Que delícia Outra energia daquele quarto Cheio de energia Ai, que delícia Amiga Tá comendo? Sim, não, não Tô, tô lúcida Não, 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 tô lúcida Tô lúcida Pipoquinha Pipoquinha E você vai comer Você come tudo que eu faço Só jogando a bolsa na sua boca Que você tá comendo Sem dúvida E olha o que estão falando Dessa mãe Cansei de segurar o que você come Agora eu vou fazer o contrário Eu vou comer igual Eu vou comer igual Alguém te mandando você pra lá É porque eu não tô conseguindo dormir Sério, eu tava tão gostosa Que pena Eu tava adorando Eu tava no meu hábito Milícia Ai, a Milícia Tira o lábito E o meu som Amiga, desculpa Eu tô lúcida Que eu tô me Amiga, desculpa Pode ser Claro Eu tô lúcida Alguém Celica É A Série Série Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto